Olá, tudo bem? Vamos ao resumo das principais notícias e serviços da Prefeitura de Manaus nesta segunda-feira, 7 de junho. Em busca por soluções para resguardar os prédios públicos e proteger a população de Manaus, a nova gestão da Prefeitura anunciou hoje que, nas próximas 48 horas, enviará à Câmara Municipal de Manaus uma mensagem com a proposta de criação da Secretaria Municipal de Defesa Social. Além disso, o projeto também visa autorizar que a Prefeitura possa armar a Guarda Municipal. As equipes da Prefeitura começaram hoje os trabalhos para a recuperação dos espaços públicos que foram depredados neste domingo. A rotatória Humberto Caldeirado Filho, mais conhecida como a Bola das Letras, a Unidade Básica de Saúde do Nova Esperança e o Distrito de Obras da Zona Oeste de Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, CENGEL, realizou neste domingo, 6 de junho, uma programação especial na faixa liberada da Punta Negra com atividades do programa Vivas Diferenças, que auxilia pessoas com deficiência, PCDs, através de atividades esportivas em espaços públicos da capital. O Prefeitura Informa termina aqui. Vocês acompanharam as principais notícias. Para saber mais sobre as ações na nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho